Olá, todo mundo. Vamos abrir com uma palavra de oração. Senhor Deus, queremos agradecer pela Tua misericórdia e Tua bondade para conosco. E ao tentarmos compreender a Ti melhor nesse estudo, compreender a nossa obra, nosso trabalho melhor, que cada um possa estar disposto a seguir a verdade, a não enxergar apenas as falhas dos outros e nossos rismas, para que possamos procurar a verdade constantemente. Porque Tu tens prometido que a verdade nos libertará livre da prisão. Em nome de Jesus, amém. Muitas vezes, quando eu apresento, as pessoas se queixam, que as pessoas acham que eu faço as coisas por um certo motivo. E já mencionei isso, não como queixa ou como objeção. Mas creio que é parte natural da nossa humanidade. Poderíamos chamar isso de mente rápida, mente lenta. Poderíamos chamar isso de emocionalismo. Mas creio que em nossa criação fomos criados como seres emocionais e não como máquinas lógicas. Tão frequentemente, ao comunicarmos uns com os outros, nós somos aptos de ler ou filtrar essa comunicação através de nossas emoções, ou o que nós podemos chamar de nossos poderes baixos. Conseguimos ler, fazer uma leitura e filtrar essa comunicação através das nossas emoções, ou seja, nossos poderes inferiores. Não creio que haja qualquer coisa que possamos fazer a respeito. Então, aqueles estudos simples e básicos que fizemos lá em 2016, que diziam algo do seguinte modelo. Vamos dar um exemplo, uma frase. Alguém aqui talvez queira finalizar, completar a vontade. Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Então, a vontade é o poder que governa o governador. No ser humano, no corpo. É aquilo que nos governa. Tem o controle final. Não sei o que vocês pensam em respeito de uma situação do espírito de profecia. E oito anos atrás, eu não quero chegar aqui e dizer que está incorreto ou errado. Mas me parece que não é tão claro ou óbvio como muitas pessoas talvez assumem. E espero que na análise que vocês fizeram nesses últimos oito anos sobre a natureza humana que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a humanidade. E é algo que vocês todos já sabiam bem antes de 2016. que nós somos impulsionados através dos nossos sentimentos e emoções. que entendem o capitalismo ou o mercado financeiro. E se alguém aqui sabe sobre capitalismo ou a bolsa de valores. não são termos sinônimos, mas são relacionados. O mercado financeiro é impulsionado pelo que? São impulsionados por duas emoções medo e... medo e... medo e... ganância. mercado em baixa. Mercado em baixa. Mercado em baixa no inglês seria urso. Então, sim, são apenas animais que são usados para descrever e... mercado em alta seria o mercado touro no inglês, né? São dois animais que se usam para ilustrar. Mercado em baixa e mercado em alta. Então, eu vou perguntar o grupo aqui alguém sabe o que é FOMO? Alguém aqui sabe o que é FOMO? Então, FOMO é um acrônimo, é apenas uma forma de dizer algo que não traduzia muito bem, eu entendo isso. É uma abreviatura, uma sigla. Então, nós vamos descrever a descrição. Muitas pessoas sabem o que é FOMO. Então, o que é FOMO? O que é FOMO? Então, eu já me disse que é o medo of missing out. F-O-M-O. That's why I didn't write it down because it's already works in English. Então, no inglês it means fear of missing out. Seria a apreensão de alguém estar perdendo algo. e o mercado financeiro é uma das ilustrações mais exatas de como o ser humano é construído, como ele funciona. e como é fácil de tirar proveito e manipular o ser humano. Então, organizar um evento como este que temos aqui mais que 100 participantes, se torna às vezes difícil de gerenciar as interações. então as pessoas que estão aqui em pessoa no grupo Quero dar a oportunidade às pessoas que estão aqui presentes de falarem e expressarem as suas opiniões e que queriam dizer que não tiveram chance na primeira apresentação. Alguém queria talvez corrigir aquilo que foi dito. Não temos que não me importo só dar a todos uma oportunidade. Estou aqui dando uma oportunidade e ninguém precisa se sentir pressionado, pressionado. Alguém perguntou o que eu me refiro aqui porque esclarecer Alemanha no mês passado alguém me fez uma pergunta como escolhemos líderes. Eu trouxe o assunto na reunião e vou dizer que eu desenvolvi e me perguntou uma pergunta sobre democracia. então eu trouxe essa pergunta na reunião e desenvolvi essa questão para o assunto de democracia. E logo eu fiz todo mundo participar de uma votação e logo falaram que ninguém estava sabendo sobre o que era esse voto e logo eu dei uma segunda chance e expliquei. e eu falei se você não levantar sua mão agora nessa votação você vai estar automaticamente em um certo lado. então na Alemanha havia em torno em torno de 50 pessoas participando e em torno e em torno de 60% afirmaram o seguinte que queriam mudar para um modelo democrático isso quer dizer que os membros deveriam votar e em conexão ligado a isso não querem que líderes ocupem de forma permanente as suas funções e eu fui claro acho eu achava que eu tinha sido claro mas depois da campal alguém disse que eu teria manipulado esse voto então por isso que eu faço essa pergunta aqui se eu de repente disse algo que não foi justo não ficou claro sobre algum comentário aqui vamos esclarecer isso aqui agora então na primeira reunião sei que nem todo mundo conhece mas em outubro certamente conhecerá Marilyn disse algo sobre organização algumas pessoas aqui na reunião ficaram com a pressão que isso era uma afirmação sexista eu falei eu falei de uma forma mais leve falei as pessoas desse lado da sala parece que acham que isso é uma afirmação sexista eu não dei oportunidade para Marilyn para ela responder então Marilyn quer deixar bem claro que todo mundo saiba que ela não é sexista estamos todos felizes de deixar as coisas como estão então algumas pessoas disseram sim e Marilyn e Marilyn gostaria de explicar quer que eu explique não posso fazer isso eu queria esclarecer o contexto o que ela disse alguém sabe resumir o tópico nós estávamos falando sobre liderança e como as pessoas são escolhidas para posições de liderança E que a topic que você desenvolve a female o 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 Então, eu dei um exemplo, assim, em hipótese, não de uma líder feminina que não estava fazendo o seu trabalho de forma adequada, ou nem sequer estava fazendo o seu trabalho. E a pergunta, então, foi, será que a gente demite as pessoas que não fazem o seu trabalho bem feito? Então, Marilyn disse que no mundo cooperativo existem precondições para uma pessoa poder ocupar um certo cargo. Então, ela disse que se a pessoa recebe tal posição de liderança, ela certamente estaria já, estaria cumprindo com algumas dessas características. Então, Marilyn disse que as pessoas não devem ser demitidas, se a pessoa não entende bem todas as demandas. Então, você disse que não é sexista porque ela não tem as normas, porque ela tem nada a ver com a gender. Então, Marilyn diz que ela não é sexista porque ela aplica as normas para homens e homens. E Marilyn diz que ela não é sexista porque ela não é sexista porque a abordagem dela é neutra. Ela aplica essas regras tanto para mulheres como para homens. Ok? Ok, então ela deu a explicação dela. Então, eu vou perguntar às pessoas aqui. Será que concordam com isso? Levantem suas mãos se vocês estiverem de acordo com essa abordagem. Muitas pessoas, poucas pessoas concordam. Quem discorda? Mesmo menos pessoas concordam. Menos... Menos pessoas ainda. Então, a maioria das pessoas não quer participar. Mas o que me parece interessante nisso É que entre sexta-feira e hoje Houve bastante discussão aqui na Campal Sobre participação na vida política desse movimento Política me refiro à organização E quando eu faço uma pergunta política As pessoas ou não entendem de que eu estou falando Ou não entendem política Ou apenas não têm interesse de se envolver E ainda assim, todo mundo aqui Esse final de semana ficou falando da necessidade de participar E quando eu faço aqui uma simples votação Na verdade, a congregação nem sequer tem disposição a participar E as pessoas, então, dizem que não querem participar Porque não gostam da maneira como eu coloco as condições e as minhas regras Mas a gente... Mas a gente sempre vai se deparar com uma situação Onde temos que julgar seguindo certas regras Mesmo que não gostemos delas Então, separado dessa minha queixa aqui Vou parar Voltando à minha pergunta Será que a gente concorda com essa posição? Então, eu não sei o nome desse caso judicial Houve uma decisão recente na Corte Suprema dos Estados Unidos Que lidou justamente com essa questão Se vocês não souberem o nome, me falem qual era o assunto E se souberem o nome, melhor ainda Alguma ideia? Vou dar uma dica Foi sobre processos seletivos Foi... Não Colorado, não Antes Antes Foi sobre procedimentos do processo seletivo de estudantes no ensino superior Eu acho que é um termo que, pelo menos, algumas pessoas usaram nessa discussão Eu acho que algumas pessoas, nessa discussão, usaram a seguinte expressão Será que deveriam... Esse processo deveria ser cego a respeito de cores? Então, quando os estudantes são selecionados, especialmente nessas universidades de elite Será que deveriam selecionar apenas baseado nas qualificações e as suas habilidades? E a maneira como isso seria feito Então, o formulário, então, seria da seguinte maneira, que não contém o nome completo, mas apenas as iniciais Então, assim, se torna neutro Então, assim, se torna neutro Com o requisito de gênero E seu nome, não se torna neutro Não se torna neutro Porque, então, se torna raça, ou nacional, ou colorado E tampouco o sobrenome, porque com isso seria neutro com respeito à raça ou descendência E a Suprema Corte tomou uma decisão O exemplo que eu dei não era real sobre os nomes Mas eles disseram que ele tinha que ser gênero E só se torna merito E a Suprema Corte tomou uma decisão E esse exemplo do nome eu acabei de inventar Mas a decisão foi basicamente que sim, tem que ser neutro com respeito ao gênero Deveria ser apenas baseado no desempenho Não sei o que vocês pensam sobre essa decisão Mas vamos dizer aqui na esquerda e na direita Como as pessoas se posicionaram Com respeito a essa decisão Onde vocês se posicionariam Numa decisão dessas? O que vocês pensam seria a posição do movimento? Se é que existe algo como isso Quem então concorda que deveria ser baseado apenas nas suas qualificações? Levantem suas mãos se vocês acham que outros assuntos devem ser considerados Então 90% aqui acha que precisam ser considerados outros fatores E 10% acha que apenas as qualificações Então simplificando aqui Se você ainda não sabe a que me refiro Então uma pessoa branca que tira 10% Então uma pessoa branca que tira 10% Pessoa preta que tira um B menos Isso seria A pessoa tirou 95% e a outra tirou 75% Quem entre essas duas pessoas deveria receber a posição nessa universidade de elite? Desculpa, Molly? Então Molly diz A pessoa que tirou a nota máxima Mais alguém? Porque vocês todos votaram pela pessoa preta? Não foi? Não foi? A razão pela qual eu faço essa pergunta É que quando eu fiz essa mesma pergunta Assim vou chamar Sobre o que Marilyn disse Havia mais que uma pessoa que estava de acordo com ela E eu acho que eu acabei de fazer a mesma pergunta Com outras palavras E as pessoas que estavam de acordo antes Agora descodem Temos aqui uma vaga de trabalho Em Timbuktu Será que deveríamos dar essa posição Aquele homem altamente qualificado Ou a uma mulher menos qualificada? Quem deveria receber essa posição? E bastante Entre vocês Uma grande parte disse que sim Claro, o homem, né? Ele mais qualificado Ele é melhor no seu trabalho E antes de eu seguir em frente Vou avançar Será que eu te representei Errado, Marilyn? Ok, então você concorda Que eu representei de forma justa O que você disse Então nós tomamos uma decisão Alguns de nós de forma voluntária Outros forçadamente Quatro anos atrás De forma De maneira simples Não literalmente De demitir Ou substituir Metades da liderança Que eram qualificados Pelo menos com respeito A alguns dos parâmetros A gente se livrou deles E substituímos Essas posições com olhares E quando fizemos isto O problema que vocês enfrentam De uma forma geral Essas mulheres Não eram tão qualificadas Como os homens Dependendo dos parâmetros Que você escolher E um parâmetro era Você precisava ser um estudante De Bíblia Realmente É Realmente um professor capaz Um estudante verdadeiro Então seu argumento É que a gente Deveria realmente Selecionar As melhores Pessoas mais capacitadas Esses homens Não deveriam ter sido Substituídos Para as mulheres É por isso que a maioria De vocês E se a gente definir O movimento Como a maioria De vocês A maioria Crê E Entende Vocês entendem O sentido comum Dessa expressão Ação afirmativa E Uma Medida Afirmativa É Preconcebido Você não trata As pessoas De forma Igualitária E Essa tem sido A nossa política Nos últimos Cinco anos E me parece Que a maioria De vocês Concordaram Com isso E se esse É o caso Será que A gente Não tem O dever Da gente Escolher E Mulheres Que não São Qualificadas Para Ocupar Posições De Liberança E Não Selecionar Homens Que são Melhor Qualificados Porque Vocês Acabaram De Concordar Justamente Com Isso Quando Se Tratou Do Assunto Raça E Por A proposta Essa Decisão Na Corte Suprema Não sei Se vocês Estudaram Esse Caso Quem Levou Em A Causa Contra As Universidades They Were Asian Not Just White People Não Era Apenas Pessoas Brancas Mas Pessoas Asiáticas And Therefore I'm not Saying They Do It Deliberately Logo E Não Vou Dizer Que Foi Deliberado Mas Tentaram Neutralizar A Questão Racial Mas Isso Apenas Deixou As Pessoas Confusas Na Verdade O Que Foi E Continua Sendo Um Assunto De Raça Porque Nos Estados Unidos Há Uma Diferença Entre Pessoas Pretas E Pessoas Asiáticas E Qual O Argumento Contra Que Eu Diz Que Há Essa Diferença E Qual O Argumento Da Direita Contra Aquilo Que Acabo De Dizer E Qual Igualdade Qual Emenda Garantiu Voto Da População Preta Então Décima Terceira Emenda Então Eles Dizem Essa Questão Da População Preta Da Escravatura Etc Foi Resolvida Duzentos Anos Atrás Eles Dizem Quem São Esses Eles Ou Elas Tiveram Duzentos Anos Para Fazer Algo A Respeito Quem São Eles Elas E Tiveram Tempo Duzentos Anos Para Que As Instituições Não As Pessoas Pretas Tiveram Duzentos Anos Para Colocar Sua Vida Em Ordem Assim Dizem E As Pessoas Pretas Dizem É Você Deve Estar Brincando Eles Dizem Vocês Tiraram Escravidão Um Martelo E Vocês Nos Mantiveram Oprimidos Brendan Mencionou Jim Crow Espero Que A Marí De Nos Saiba A Que Se Refere Isso Jim Crow Vou Apenas Chamar Isso De Escravidão Legalizada Ou Opressão Pelo Menos Vou Deixar Do Jeito Que Tá Eles Então Respondem Que Abolir A Escravatura Apenas Não Resolve O Problema Hoje Existe Um Debate Nos Estados Unidos Todos E As Pessoas Em Ambos Os Lados Não Concordam Florida Não Seria O Único Estado Mas Muita Coisa Se Iniciou Lá Talvez Por Causa Da Linguagem Que Esse Governador Usa A Não Ser Então Eles Dizem A 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 que eles dão para se livrarem desses livros infantis? Que esses livros ensinam que são preconcebidos contra pessoas pretas. Eu não vou repetir a resposta porque não é bem que eu estou procurando. Algo mais elemental do que ele disse. Alguém falou uma palavra-chave aqui, não sei quem foi. Alguém falou crianças. Razão pela qual querem se livrar dos livros é porque isso faz com que as pessoas se sintam mas quais indivíduos? Crianças brancas. E o argumento deles é qual? Não foi eu. Isso aqui quem fez foram meus tataraus. Então eu não sei o que vocês pensam sobre reparação. E pecado, se eu puder falar assim. Pecado que ultrapassa as gerações. Na direita. As pessoas na direita dizem a gente precisa se preocupar com as pessoas como indivíduos. e no outro lado falando sobre as pessoas que disseram você é sério? Isso não é um país igual. E no outro lado temos as pessoas pretas que dizem vocês estão falando sério? Esse país não é igual. Não nos trata igual. Qual o argumento deles? Qual o assunto? Qual a queixa? Não é sobre individualismo. Mas é sobre um grupo. A palavra que eu estou procurando aqui é instituição. Eles vão dizer o seguinte. Eu vou dar um exemplo aqui. Brandon, você é branco? Será que você é racista? E Brandon vai dizer não, eu não tenho nenhuma gota de sangue racista em mim. A gente vai tomar uma prova de sangue dele. Um exame de sangue. E olha só. Ele falou a verdade. E Brandon, por que ainda me sinto mal? Porque quando você vai para Graham e faz a mesma pergunta ele vai dizer a mesma coisa? Todos vocês vão responder a mesma coisa. vocês não são racistas para mim e eu acredito. Vocês não são racistas vão me dizer e eu acredito. Mas ainda eu sinto algo aqui em um certo clima. E vocês vão dizer não, mas isso não não é comigo não sou eu. Então na verdade com você é o problema. Você está vendo? vocês vão dizer que eu não consegui entrar na universidade elite porque é por culpa própria. E qual o meu argumento? Então a Catherine diz que a instituição ou a instituição é contra mim. minha resposta é quem construiu esse sistema senão você? Então nós entendemos aqui o dilema e há nenhuma vantagem nenhum ponto em afirmar que você não seja sexista ou racista porque quer que você seja ou não é ok? Então quando eu vou ao banco ou ao supermercado e interajo com um empregado racista quando eu vou ao banco ou ao supermercado e eu interajo com um empregado racista não gosta de mim por causa da minha cor ou meu gênero eu não me importo eu não ligo o que o que precisam fazer? Quando eu vou ao banco o que eles precisam fazer? Eles precisam me atender independente da sua ideologia ou pensamentos Essa é a diferença entre sexismo institucional e individual ou racismo Essa é a diferença entre sexismo institucional ou individual ou racismo Vou dar a oportunidade para você responder Marilyn daqui a um momento Então Marilyn Se a gente pudesse votar aqui agora será que Marilyn é sexista ou racista? Todos vão dizer não Já estive na casa dela e já conheço ela há décadas e não há nenhuma evidência para isso Mas essa pergunta é errada A pergunta é será que esse movimento é sexista ou racista? Institucional É num nível institucional E me parece que essa é a pergunta que precisa ser feita Então quando ela fez uma afirmação e eu meio que brincando disse que isso parece ser meio sexista para as pessoas Eu brinquei porque meu foco é em instituições neste movimento não em indivíduos Algumas perguntas? Ou você disse tudo? Ok Marilyn Alguma pergunta? Então Marilyn diz que são os indivíduos que constituem a instituição Deixe-me abordar esse ponto Alguém disse essa manhã Eu não creio nisso mas eu vou dizer mesmo assim para prevenir esse problema porque a maioria das pessoas no movimento se não gostarmos do racismo eu vou dizer um sexista a maioria das pessoas no movimento e não vou falar aqui de racismo mas eu vou dizer são sexistas Então para prevenir que você faça algo errado com seu sexismo como que eu consegui a minha posição no meu trabalho Deus me deu a minha posição então contornei um problema é o que as pessoas querem fazer agora assumir o trabalho de quem querem ser deuses querem exercer poder eu não quero dizer isso aqui literalmente mas eu quero ilustrar que uma vez que a gente começa a entrar nesse assunto institucional e nós queremos brincar de sermos deuses porque a Bíblia afirma que Deus quem coloca e tira os governadores e a república contesta não não é Deus a república que quer falar a república José 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 Eu vou dizer que as instituições que as instituições são feitas por um grupo de pessoas, e esses grupos de pessoas têm que se reunir em ordem para que eles se tornassem. Então, a Josephine disse o mesmo argumento que a Marilyn fez um pouco de momento atrás. Que instituições consistem em pessoas, em seres humanos, são compostas por seres humanos. Logo, são moldados e controlados por justamente esse grupo de indivíduos. Não sei se todos vocês concordam com isso. Alguém discorda? James, você concorda com isso? Você não está seguro? Sim, eu concordo. Quando você decidiu, deixe-me saber. Ninguém discorda? Então, eu disse, vocês têm essas instituições ruins. E parem de olhar para o indivíduo. E no exemplo que temos, se a pessoa, a Marilyn, aqui no exemplo, é sexista ou não, é bastante irrelevante, na verdade. O que importa? Mas o que importa é se a instituição é sexista. E Marilyn e Josephine disseram, a propósito, falando nisso, Marilyn é membro de uma diretoria. E essa diretoria é composta por pessoas. Então, se os indivíduos são sexistas, então o ministério será sexista. Minha pergunta foi, quantas pessoas de vocês concordam com essa linha de pensamento? Essa lógica. Você concorda com isso? Ok, então o Graham discorda com isso? Graham discorda. Então, vários discordam com isso? Várias pessoas discordam. Como se refere a instituições fora de instituições como a universidade? Então, Josephine se refere a instituições fora de instituições. Josephine se referia a instituições de fora. Qual a diferença entre essas e nós? Qual a diferença? São os princípios baseados na palavra de Deus. E o problema é que os membros são racistas ou sexistas. Isso não é princípio ou lei baseado em Deus. Então, realmente não há diferença? Para expressar de forma simples, se nós acreditamos na metodologia de parábolas, você não pode dizer que uma universidade pode funcionar sob regras diferentes do que esse movimento. Precisam funcionar seguindo os mesmos princípios. Será que uma fazenda de ovelhas funciona seguindo os mesmos princípios como essa igreja? Sim ou não, Josephine? Sim ou não? Sim. Isso não era para ser uma pecadinha. Isso é uma resposta bíblica, uma pergunta bíblica. Se uma fazenda de ovelhas funciona seguindo os mesmos princípios como esse movimento, então uma universidade, com certeza, também deveria. Isso é razoável? Isso só é razoável? Marlon, você tem a mão? Não, não estou ouvindo. Ok. Alguém mais tem algum comentário? Mais alguém? Algum comentário? Eu vou dar a minha resposta. Eu não acho que você pode pular de uma racista individual para uma instituição. It sounds seductively simple, but I don't think it is that straightforward. Minha resposta é você não pode pular do racismo ou sexismo individual para o institucional. Isso parece sedutoramente simples, mas não dá para fazer isso. Meu voto. Brendan? So the movement could have equity in place by nominating, I'll say less qualified women, use the words before, and whether the individuals down here, whether there's 10 who are sexist, doesn't stop that from occurring. So the movement puts into place policies Então o movimento vai instalar política Vai introduzir uma política ou leis Que vai dizer que vamos colocar mulheres em posições de liderança. E vamos fazer isso, quer que o movimento goste ou não. Isso seria bom ou ruim? Algumas pessoas dizem que é bom. E me parece que algumas pessoas dizem que isso é ruim. Então será que é bom ter funcionários não eleitos? Oficiais ou governadores que são colocados e apenas fazem funcionar o movimento, o governo Josephine responde que não? Sim. Por que o Brendan está dizendo sim e não dizendo não, Josephine? Porque uma pessoa respondeu sim, outra não. Por favor. Em uma maneira, sim e não juntos. Não tem sim ou não, se você explicar por que sim e por que não. Um segundo. Apenas sim ou não. 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 Eu não entendo a sua resposta. Não entendo a sua resposta. Ok, deixa eu dar um exemplo. Entre nós, nós vêm de, eu vou dizer, do Reino Unido, Austrália e New Zealand. Então vamos dar um exemplo aqui de Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Apenas sim ou não. E eu tenho certeza que todos os três países têm o que você pode ter um termo diferente, é chamado o serviço civil. E me imagino que todos os países têm algo como funcionários públicos. Então são esses, os funcionários públicos que estão nos bastidores que fazem essa maquinária do Estado funcionar. As instituições. E em que insistem esses três países todos, vamos dizer, quando se trata de funcionários públicos? Não tem como você votar para essas pessoas que ocupem cargo. Não podem ser votados baseado em alguma política. E eu só quero nos lembrar, algo que tem sido bastante claro nos últimos oito anos em particular. Que a força das democracias vem de onde? Que a força das democracias vem de onde? Vou dar a escolha aqui dos políticos eleitos ou das instituições. De onde nasce e surge a força da democracia? Das instituições. Não creio que eu estaria manipulando os dados quando eu digo que funcionários públicos são as instituições. Que são os políticos eleitos que são o elo fraco nas democracias. Terry? A única maneira como um país possa entrar em colapso e cair, é por isso que eu mencionei os últimos oito anos em particular. Porque a gente vê como alguém que é eleito em uma posição de responsabilidade, votado, eleito pelas pessoas. Que essa pessoa ataque ou destrói as instituições que não são eleitas. E ainda assim, nas discussões recentes do nosso movimento, membros e não todo mundo, mas houve discussões, questionando a nossa qualificação feminista radical. Dizendo que é sobre o processo seletivo da liderança. Como é construído. Eu vou formular da seguinte maneira, espero que não me entenda mal. especialmente em algumas das antigas colônias do Reino Unido. E eu creio que ainda continua sendo uma realidade no Reino Unido e vou assumir que aqui e em Nova Zelândia não seja diferente. não é o trabalho que mais melhor remunerado, mas que é realmente um bom trabalho para se conseguir. Especialmente quando você vai a uma universidade de elite. Eu vou te dar a resposta de um minuto antes. Você acabou de dar a resposta. Serviço Você entra no serviço do funcionário público. entra no serviço do público porque é um trabalho, um emprego. emprego para toda toda a sua vida. Todo mundo sabe disso. Uma vez que você entra no serviço público, não tem como você ser demitido. o único que pode te demitir são quem? Políticos. E não ousam fazer isso porque vai ter uma aparência partidária. Então são intocáveis. Terry. Daniel era um funcionário público, não político. Então quando Daniel foi permitido fazer o seu trabalho Daniel era permitido para que fizesse o trabalho dele, por quem? Nome? Nebuchadnezzar. Então Nebuchadnezzar dizia eu deixei você fazer o seu trabalho e o governo foi bem. Então quando Nabucodonosor dizia que eu vou deixar você fazer o seu trabalho então o governo ia bem. Logo o governo muda o político muda e logo acontece o que? O que? o governo se torna governador ele é eleito a gente sabe que é uma monarquia e de alguma maneira ou outra ele se livra do funcionário público Daniel. E o que acontece? O país o governo implode ou entra em colapso. Então, eu queria introduzir essa ideia Baseada numa simples conversa que tivemos na sexta-feira sobre o indivíduo sendo sexista ou não O nosso, o desejo de vocês, individual, de brincar de Deus Que eu sou muito feio quando eu coloco nessas palavras, eu sei Mas é isso que Deus quer que nós façamos Deus diz que pais deveriam ser como deuses para os seus filhos E eu tentei explicar os problemas com isso E eu falei aqui sobre um exemplo de um país democrático Um exemplo que todos nós conhecemos Então, primeiramente, chamei isso de instituições E eu peguei esse termo emprestado de Atos 27 do estudo da Anciantez Mudei isso para funcionário público Demostrei que são posições não eleitas Eu dei o argumento que é essa parte que torna uma democracia forte A parte que não é eleita, não a parte eleita Então, no seu raciocínio particular, você precisa voltar e realmente verificar se você concorda, se é assim E se você chegar ao ponto de discordar Você estará preso Porque alguns minutos atrás eu fui ajudado Que o golpe de estado de tudo isso foi o quê? Já que somos sadicais Somos introduzidos a voltar para onde? Voltar para Daniel E a Anciante Terry nem sequer explicou todas as implicações sobre quem seria Daniel, etc Então, se vocês quiserem argumentar contra o estudo de hoje Você não estaria lutando contra mim ou contra o que a Anciante Terry disse Você teria que olhar para Daniel O livro de Daniel Talvez nos seus estudos anteriores você nunca contemplou Daniel E o rei, Nebuchadnezzar e Daniel E o rei, Nebuchadnezzar e Daniel E a interação entre os dois O funcionário público e o presidente O funcionário público e o presidente A instituição e a instituição Mas uma vez que a Anciante Terry começou a formular isso dessa maneira Não apenas eu, mas eu acho que as pessoas aqui Ela nos levou de volta às nossas raízes Vários aqui falaram que sim, faz sentido Estou vendo que faz sentido Alguma pergunta antes de a Anciante encerrar? Ok, se não Então o estudo de hoje acrescentou mais uma peça ao quebra-cabeça Para responder se esse movimento é feminista radical E em ligação a isso, como se parece a estrutura E conectado com isso, o processo seletivo de como colocar pessoas nessas determinadas posições É esse ponto que eu estou prestes a dizer O que faz uma democracia funcionar Não é o processo de eleição numa democracia Mas é a parte não eleita que torna uma democracia forte E pode ser que nós não sejamos exatamente igual a um governo australiano Porque nós fazemos multitarefas e eles não Se você está no ramo da legislativa Você não tem como fazer parte ao mesmo tempo da executiva Mas as sacerdotes tiveram vários papéis Que isso lembramos, fora da gravação aqui Sacerdotes são o quê? Anciante Terry Outros papéis Sacerdotes ensinam Eles intercedem Eles julgam Qualquer coisa de mais? Eles administram Eles administram São administradores E quem controla o governo? São eles que controla a economia Ou seja, fazem tudo Numa só pessoa E tudo o que fizemos agora Foi pegar quatro funções de trabalho E dividimos ela em quatro pessoas Para que não tenham um conflito de interesses Isso seria uma qualidade, um ponto forte ou um ponto fraco? Pessoas dizem que é um ponto forte Mas o problema é Os sacerdotes têm uma visão política E leem a lei de uma certa forma Mesmo que pareça um mecanismo de proteção Na verdade não é Então se você juntasse Essas funções Numa só pessoa E você tem um bom sacerdote Conhece alguém? Um bom sacerdote? Samuel Samuel Jesus Multitarefas Tudo unido numa só pessoa Vamos ficar com Jesus Talvez deveríamos seguir esse modelo então Mas peraí Já estamos ou não? Uma pessoa que faz tudo Não literalmente uma Mas um indivíduo que faz multitarefas É o que eu digo Não há perguntas? Vamos encerrar com oração Não há perguntas Todo mundo está se ajoelhando Sem perguntas Vamos orar Querido Senhor, te agradecemos Ao contemplarmos Democracias Ao olharmos de mais perto Atos 27 E discutimos a diferença Entre a posição do presidente Que tu chamas de instituição E olhamos para o presidente A pessoa A pessoa A pessoa Agradecemos que temos como voltar às nossas raízes E começar a entender E que possamos começar a entender O que significa A destruição das instituições Como Profetizado Em atos 27 E ainda mais Santo Deus Que seja a nossa Oração individual E cooperativa A ti Que possa nos ensinar O que isso quer dizer Quando se trata Da nossa organização Em nome de Jesus Amém